Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, após colocar em prática o seu plano de reestruturação, a equipe Terra Luna agora enfrenta mais uma acusação de fraude. Um usuário conhecido como ArrobaFatmanTerra vem denunciando supostas fraudes que os desenvolvedores teriam aplicado. Agora, ele fez novas alegações sobre o protocolo Terra e também acusou o Mirror Protocol. De acordo com os usuários, os desenvolvedores do Mirror Protocol teriam ajudado a encobrir falhas que levaram ao roubo de milhões de dólares da Luna. Desde que o fiasco do Terra explodiu no início de maio, ArrobaFatmanTerra vem levantando suspeitas sobre o funcionamento interno do ecossistema Terra. O usuário tuitou detalhes de uma investigação sobre as carteiras de baleias do Mirror e ele suspeita que elas estiveram tentando, de forma ativa, esconder sua influência espalhando tokens Mir. Encontrei evidências de que essa carteira e as carteiras relacionadas tentam muito fazer parecer que a governança do Mir não é controlada majoritariamente por uma única entidade. Eles fazem isso dividindo o Mir entre várias novas carteiras anônimas, disse. Segundo ele, uma dessas carteiras está vinculada ao CEO da Terraform Labs, DocuO, por meio de uma organização autônoma descentralizada ou DAO, na qual ele é consultor. Unindo tudo isso, ArrobaFatmanTerra sugere que isso pode apontar para grandes nomes da hierarquia da Terra, manipulando a governança e lucrando como resultado. Além disso, o usuário revelou detalhes de um exploit no Mirror Protocol, que foi conectado cerca de 18 dias atrás, a data que coincide com o momento em que a UST perdeu seu pé. O bug em questão está relacionado com o contrato de bloqueio e, em circunstâncias normais, os usuários bloqueiam suas garantias e, após um período de retenção de 14 dias, podem usar uma função de desbloqueio para liberar as garantias. Mas, segundo ele, até a implosão do UST, o código que governava a função de desbloqueio não tinha uma verificação aprimorada, e isso permitia que um invasor liberasse fundos de forma deliberada. ArrobaFatmanTerra alegou ainda que o Mirror Protocol corrigia um bug sem informar a comunidade que ele existia. Segundo o usuário, os invasores exploraram o bug centenas de vezes desde outubro de 2021. Além disso, o investigador da comunidade com o nome de PF92 disse que os exploradores roubaram pelo menos 88 milhões de UST por meio dessa vulnerabilidade. ArrobaFatmanTerra encerrou os tweets dizendo que não sabe quem é o responsável, mas garantiu que vai continuar a sua investigação. E bom, pessoal, por enquanto tudo isso é especulação, mas é bom ficar atento para o caso de alguma dessas acusações ser realmente verdade. Muito obrigada por terem assistido e até mais!